Bem, viemos aqui ao Denis falar com o superintendente-geral aqui, Ibamá Barthes, queremos saber dele. Ibamá, como é que estamos aí, a obra aqui do rebaixamento aqui da ladeira do Uruguai, nós temos previsão, como é que foi o andamento dessa obra? O reputo da obra da maior importância hoje na mobilidade urbana no entorno de Teresina, esse rebaixamento da Avenida João XXIII, ali no cruzamento com a Avenida Zequinha Freire. Por quê? Porque além dos 33 mil veículos por dia que passam naquele ponto, nós temos a cada dia um crescimento assustador, eu diria até, ali dos condomínios de residências ao longo da BR-343 ali em sentido de alto. Todo dia vem um orçamento novo de condomínio e essas pessoas fatalmente passarão por aquele ponto de Teresina. Então, essa obra é necessária, se tornou mais necessária por conta desse crescimento, em virtude daquela rotatória ser um gargalho de tráfego em Teresina. Então, essa obra está sendo tocada dentro do cronograma. A previsão é para a conclusão agora em julho de 2024, investimento de 42 milhões de reais do governo federal. e entrou em um novo PAC, nós tivemos aí a contribuição valiosa do senador Welton Dias e do governador Rafael Fonteles para que essa aumentasse um novo PAC do governo Lula, de sorte que os recursos estão assegurados e a nossa previsão é concluí-la agora em julho. O que é que nós temos mais de novidade? É que a gente está vendo bem o trabalho do DENIT, aqui o seu trabalho através do DENIT. Já vimos que aqui é para a região aqui de Monserro Gil, ali já está tudo asfaltado, o rosto do anel, está tendo uma fluidez muito grande do trânsito. Mas nós temos mais coisas aí pelo DENIT para a gente falar aqui para o nosso telespectador da TV. Temos sim, nós temos duvidades boas. O DENIT chegou a Demerrolubão com a duplicação da 316, deu uma melhorada substancial na saída sul de Teresina, essa duplicação. E agora nós estamos na imenência de lançar o edital de estação da duplicação de Demerrolubão até Monserro Gil, são mais 22 quilômetros. E também, de outra parte, nós estamos lançando a licitação do projeto de Monserro Gil e Estaca Zero. O nosso objetivo é chegar com a duplicação até Estaca Zero. Teresina e Estaca Zero, que são 82 quilômetros. Então, o nosso objetivo na saída sul é atingir essa meta. E aqui na saída leste, nós estamos também na imenência de lançar o edital já da obra também de Teresina Altos, a duplicação com o contorno de Altos. Estamos listando também o projeto de Alça Campagnol e já estamos elaborando o contorno de Campagnol para tirar o tráfego dele naquela cidade. Então, essas duplicações vão melhorar significativamente para os usuários, uma vez que, além do conforto que a gente tem com a pista duplicada, nós temos o fator segurança. Quando você duplica uma rodovia, você traz a zero a colisão frontal, o que é o que mais mata do trânsito nas nossas rodovias. Então, além do conforto, a segurança do usuário. Temos algum ministro em vista aí, a Via Terezina, aqui no Piauí? Temos. O ministro Hélito Dias convidou o ministro Renan Filho e ele está com a pré-agenda agora, no início de abril, para vir visitar esse rebaixamento da Jogin 3 e inaugurar aqui o assalto da Dodorme, aqui no Maranhão, do Baú até Timor, cerca de 100 quilômetros. Foi concluído agora e o ministro está vindo inaugurar a obra do Denis do Maranhão. E ele vai passar por Terezina e visitar o rebaixamento. A princípio está no início de... A agenda não está fechada, mas a pré-agenda é agora para o início de abril. Ok. Obrigado. Ao superintendente Bama abaixo aqui do Denis Piauí. Eu que agradeço.